Tudo bom, gente? Eu sou o Hector e hoje eu vou mostrar o que a gente precisa baixar para poder começar a fazer jogos com o Flixel. Bom, primeiramente eu quero que vocês baixem esse software chamado FlashDevelop, que é uma IDE para editar os códigos em Actionscript. O download dele está aqui nesse link. Bom, eu baixo sempre o setup, que é mais simples. E vocês precisam ter instalado o NetFramework 2.0. Não adianta se vocês tiverem o 3.0 nem o 4.0, ele precisa do 2.0. E eu também preciso que vocês baixem o controle de ActiveX para o Internet Explorer. Os links estão na página de download do FlashDevelop, então vocês vão achar tudo nessa página. Além disso, eu quero que vocês baixem o Flixel, baixando aqui o Latest Master, que vai vir um zip para vocês. E eu quero que vocês baixem o Tiled. Eu baixei a versão diária, mas vocês podem baixar a versão mais atual. A versão diária que eu baixei foi essa última aqui, 2014, 9 do 2, na verdade. Bom, quando vocês baixarem tudo, vocês vão ter esses 3 arquivos aqui. FlashDevelop, Flixel e o Tiled. Vou começar instalando o FlashDevelop. Vocês vão rodar, normalmente, não aparece nenhuma mensagem de erro. Caso tenha algum componente faltando, vai mostrar o componente que é necessário. Aí vocês baixam, instalam, iniciam o computador e tentam de novo. Bom, o padrão da instalação é o que a gente precisa para instalar o FlashDevelop e o Tiled para programar com o Flixel. Eu não recomendo vocês instalarem o JS Compiler se vocês não forem trabalhar especificamente com o Javascript. Sendo assim, próximo, escolha onde vocês querem instalar. Ele vai copiar os arquivos. Normalmente, ele vai fazer download dos arquivos que foram marcados. Por isso que o FlashDevelop é um programa ótimo, porque ele vai baixar, instalar e configurar todas as dependências dele. Bom, enquanto isso aqui instala, vamos para o Flixel. O Flixel, ele vai vir um zip. Aqui está a soma MD5 dele, para vocês verificarem se o download corrompeu ou não. E eu quero só que vocês extraiam essa pasta em algum lugar. Eu já tenho extraído aqui, e esse é o conteúdo, docs, org, mais alguns arquivos. Bom, assim que você instalou o FlashDevelop, não abre os guias dele, não é necessário. E vamos instalar o Tiled. O Tiled, uma instalação simples, você vai concordar, ele é feito o Open Source. Então, está aqui, concorda, instalar, pronto. No caso aqui, eu já tenho uma versão instalada. Eu não vou querer instalar o primeiro, porque é a mesma versão, então não vai ter problemas. Completei, não vou lançar o Tiled. Isso foi um setup básico para a gente começar a trabalhar com o Flixel.